O presidente Jair Bolsonaro participou das comemorações pelo Dia da Cavalaria, celebrado nesta terça-feira, 10 de maio, em Brasília. A data homenageia o aniversário do patrono do Regimento, Marechal Osório. Também foram celebrados os 214 anos de criação do primeiro Regimento de Cavalaria de Guardas, Dragões da Independência e o Bicentenário da Independência do Brasil. O evento contou com apresentações da fanfarra do Regimento, demonstrações com cavalos, pelotões e cavalaria mecanizada, além de homenagens a grandes líderes militares do país. Atualmente, a Cavalaria Brasileira realiza principalmente missões de reconhecimento, segurança, choque e garantia da lei e da ordem.